Olá meus web espectadores começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos e neste vídeo vou mostrar para vocês como organizar melhor os metadados de um vídeo para quem não sabe o que é metadados, metadados são informações que o youtube utiliza para recomendar o seu vídeo em uma pesquisa por exemplo ou através de outros vídeos relacionados aos seus vídeos. Digamos que os metadados são os títulos dos vídeos, as descrições e as tags então eu estou aqui com o meu canal principal que é o Sonage e eu estou neste momento preparado aqui para enviar um vídeo que eu acabei de renderizar Daí vamos enviar aqui então Vamos clicar aqui em Enviar Bom aqui então a gente tem o título Esse foi o título que eu escolhi, Famosos Gays que Têm Filhos É que eu estou falando dos famosos que são homossexuais e que têm filhos Aqui é um vídeo de curiosidade sobre celebridades Então aqui eu tenho a descrição Na minha descrição geralmente eu coloco sobre o que é o vídeo primeiro, falando um pouco sobre o vídeo E eu uso um pedaço aqui do meu roteiro, eu crio um roteiro sempre que eu vou fazer os vídeos Tá? O primeiro parágrafo do meu roteiro eu uso para colocar aqui na descrição Tá? É importante então você escrever sobre o seu vídeo aqui na descrição Os links é recomendado que você coloque por último, não coloque primeiro Porque se não, nas buscas pelo Google ou até pelo YouTube vai aparecer primeiro o link Tá? Aí a pessoa não vai saber do que se trata do seu vídeo através da descrição Porque o link vai tomar parte aí do espaço Tá? Então aqui é recomendado também que você, que o seu título seja com menos de 100 caracteres Para o sistema do YouTube não cortar ele quando aparecer em vídeos relacionados e em buscas Tá? Agora aqui eu tenho as tags Tá? Aqui para Para colocar as tags eu utilizo aqui uma ferramenta que é o TubeBuddy Mas você pode também colocar umas tags criativas Por exemplo, você vai em pesquisar, por exemplo, e digita lá Famosos Famosos gays, por exemplo Aqui a gente vê que Essas expressões são as mais buscadas Então seria uma boa você colocar Nas tags aqui Deixa eu ver aqui pelo Aplicativo o que ele vai trazer aqui Famosos Gays Explorar Aqui ele trouxe algumas tags Espanholas A gente pode escolher alguma delas que São relacionado Aos vídeos Famosos Famosos gays Que Que tem filhos Os filhos de famosos gays Os filhos de famosos homossexuais Repare que conforme eu vou digitando Aqui ele aparece aqui já As sugestões De termos mais buscados Só que aqui ele está aparecendo mais em espanhol e em inglês Ramosos backstage Então para mim essas tags não interessam Aqui também Ao invés de usar famosos Dá para colocar celebridades Celebridades homossexuais Esse aqui Tem filhos Celebridades gays Então aqui o importante é você utilizar o máximo de tags possíveis Que o campo Permita Eu posso utilizar até 500 Não sei se é 500 letras É 500 letras ou 500 palavras Acho que é 500 letras Próximo passo é colocar ele A uma playlist Vou colocar aqui Na notícia de celebridades Aqui eu copio E coloco aqui Para compartilhar no twitter automaticamente E no G mais Uma pequena mensagem aqui Repare que aqui tem uma checklist Uma checklist De tarefinhas Que eu posso fazer Para eu não esquecer Porque as vezes são tantas coisas Que a gente acaba esquecendo E aqui tem uma checklist Que você pode fazer Sua checklist No No keep Por exemplo Ou se você preferir instalar Aqui também TubeBuddy Eu não sei se esse Se esse recurso Que ele está disponível Para licenças Free Porque essa licença minha Aqui ela é Ela é paga Para quem quiser conhecer Também o TubeBuddy Eu vou deixar aí um link Na descrição Falando um pouco Sobre essa ferramenta Que é uma ferramenta Que você instala No seu navegador Para ajudar você Fazer aí Algumas tarefas No youtube Beleza Então para youtube Essa ferramenta aqui Uma mão na roda Bom Vamos colocar aqui O checklist Criar um título criativo Não é tão criativo Mas Famosos gays Que tem filhos Criar uma boa descrição Está aqui Vamos deixar como feito Colocar tags Poderia utilizar os 500 Estou usando 315 Só Mas me faltou ideias Criar uma miniatura de vídeo Bom A miniatura também Já deixei criada Então vamos Fazer o upload Da nossa miniatura aqui Coloquei lá na pasta Temp Está aqui Está aqui Fez o upload E tal Configurar monetização Então vamos lá Configurar monetização Geração de receita Aqui ele também Já está padrão Então já está ok Beleza Tradução do título E descrição Geralmente eu uso Eu uso isso daqui Quando o vídeo é de jogo Por exemplo Como os famosos São brasileiros A maioria deles Então eu não vou Não vou traduzir Deixar sem a tradução mesmo Adicionar uma Playlist Já coloquei Já coloquei aqui Vou marcar Interagir com o vídeo No caso seria colocar lá Um comentário E deixar ele fixo Por exemplo Só que a gente pode Deixa eu ver aqui Vamos criar aqui um comentário Também é importantíssimo Porque incentiva O seu público A comentar no vídeo Então vamos colocar aqui Ele não foi salvo ainda Daí eu não consigo Colocar o Vamos colocar Não listado Vamos ver se agora dá Beleza Os primeiros A comentar Aqui Aparecerão No Próximo Vídeo Comentar Aqui a gente Fixa o comentário No topo Beleza Agora interagir Com o vídeo Interagir com o vídeo Compartilhar Nas redes sociais Bom Por enquanto Essa aqui Também vou deixar Colocar legendas E telas finais E cards Então a gente pode Daqui mesmo A gente pode Ir aqui And screens And screens Geralmente como Como eu já fiz Em um vídeo Anterior Eu já pego Os que estão Já estão prontos Fica mais fácil Não precisa fazer Tudo de novo Ele já aparece Aqui Repare que no final Ele já vai aparecer Aí eu venho aqui Em salvar Agora o próximo Passo É adicionar Os cartões Aqui também Pela ferramenta Ela me oferece A opção De aplicar Um template Tá Aí eu já pego Um que já esteja pronto Já também Para não Economizar um pouco De tempo Eu escolho aqui Qual que eu quero colocar Famosos que ficaram Pobres Qual que é Famosos que ficaram Pobres É uma playlist De famosos Que ficaram Pobres Repare que ele já Vai estar aqui Vamos ver Deixa eu colocar ele Um pouco mais No meio Aqui Para o final É muito bom Ele vai aparecer Aqui Então beleza Para a gente Fechar essa aba Aqui E marcar Aqui Bom Tinha outro Que também Que eu esqueci De colocar Aqui na playlist Que seria Compartilhar No facebook Fazer o upload Também para o facebook Tem a opção Aqui Publicar No facebook Eu gosto De fazer isso Por aqui Porque eu posso Aproveitar Todas as metatags Aqui já Que estão todas Prontas Aqui Tem meu Minha descrição O título Aí eu posso Escolher a página Aqui que eu quero Publicar Eu tenho duas Páginas aqui Então vou escolher A página principal Que eu quero Publicar Daí em aqui Incluir Thumbnail Eu marco Opção Daí eu vou Aqui e escolho O arquivo bruto Cadê Deixa eu achar Aqui Tá aqui Publicar Aí ele vai Enviar também Para o facebook Ele vai ficar Nos dois lugares Tanto no youtube Quanto no facebook Então deixa eu terminar Aqui eu vou dar um pause No vídeo até terminar De fazer o upload Tá Beleza Terminou aqui De fazer o upload Já parou o youtube Então a gente vai Clicar aqui em close Para poder fechar Essa janelinha Aqui Então ctrl 0 Para voltar ao tamanho Normal aqui Beleza Então acho que Por enquanto é isso Deixa eu ver aqui Em configurações Que a gente pode colocar Aqui Data de gravação Hoje Agora então Vamos clicar Em concluído Colocar público Publicar Bom pessoal É isso aí então É É assim que eu organizo Os meus metadados Tá Imagino que essa seja A melhor forma aí De conseguir mais Visualizações Para os meus vídeos Espero que tenham gostado E até o próximo Então É isso aí É isso aí É isso aí Obrigado.